Não foi fácil para ninguém. A pandemia despertou medo. Sentimentos que eram tímidos apareceram com maior frequência. E como fica a nossa saúde mental? Com o tema Todo Cuidado Conta, a campanha Janeiro Branco chega para fazer um alerta. Dados da Organização Mundial da Saúde relatam que o Brasil é o segundo país das Américas com o maior número de pessoas depressivas, equivalentes a 5,8% da população. Há traços dos Estados Unidos com 5,9%. A depressão é uma doença que afeta 4,4% da população mundial. O Brasil é ainda o país com maior prevalência de ansiedade no mundo, 9,3%. É praticamente impossível a gente pensar na evitação de conflitos e problemas, né? Mas a gente precisa aprender a equacionar os nossos conflitos, transformando esses desafios em fontes de aprendizado. E esse momento do Janeiro Branco, ele justamente, ele vem de encontro a uma discussão que há muito tempo já vinha sendo feita, a necessidade de chamar a população, tanto na sua forma individual como nas instituições, pensando na coletividade, para que se dê um pouco de ênfase à necessidade de se pensar na saúde mental, como base para o bem-estar físico e mental da nossa população. De acordo com a Fundação Oswaldo Cruz, entre um terço e metade da população exposta a uma pandemia pode sofrer alguma manifestação psicopatológica, se não for feita nenhuma intervenção específica para as reações e sintomas manifestados. A própria mudança da rotina contribui para o surgimento de estresse, ansiedade e depressão. Há ainda maior probabilidade de ocorrência de distúrbios do sono, abuso de substâncias psicoativas e ideação suicida, além do agravamento de transtornos mentais. As instituições deveriam, nesse momento, assim como cada um de nós, olhar para aquilo que está faltando. Então, olhar para a qualidade do sono, até para a necessidade de se fazer exercício físico, fazer aquilo que gosta, ter um tempinho de lazer, diminuir o contato com as mídias sociais e com os aparelhos de tecnologia, manter uma rede de relacionamentos saudáveis, fazer um pouquinho daquilo que gosta, a fim de que a gente consiga estabelecer uma vida minimamente satisfatória para que a nossa saúde mental não seja prejudicada. Em caso de sofrimento intenso, a procura por ajuda especializada é primordial. De acordo com a psicóloga Silene, nos consultórios é possível perceber a presença de pessoas com ansiedade, depressão ou que se tornaram usuárias de drogas. Para a gente não esperar as coisas se agravarem, para nós pedirmos ajuda. Sozinhos, às vezes, nós não damos conta de resolver nossas questões emocionais. Não é vergonha nenhuma estar ansioso, estar deprimido. A gente tem todo o direito de ser cuidado e, para isso, a gente precisa pedir ajuda. E como saber o momento certo de procurar ajuda? Uma tristeza que não passa, uma sensação de desânimo, uma falta de motivação para fazer aquilo que antes fazia, uma má qualidade de sono, uma amotivação. De acordo com os psicólogos, a saúde mental é tão importante quanto a saúde do corpo. É preciso saber lidar com as emoções para ter uma vida saudável. Entender que o tensionamento constante das emoções na vida do indivíduo pode ser gerador de inúmeras doenças, inclusive do corpo físico.